É a primeira das duas, o povo está pegando foto aí, muita gente pegando foto Essa aqui é bonita, essa achoeira Para outra parte da achoeira, mostrando para vocês verem Veja aí Coisa linda de se ver Acabei de chegar em cima, pessoal, na achoeira de Urbua Coisa linda de chueira Estamos chegando na achoeira Desabamento aí A barriga, aí derrubou o posto, dá energia A achoeira ali na frente A achoeira derrubou, né? Agora tem que ter uma velha Pernambu Não sei se pode ver aí Visitando bem, tem que ter uma foto aqui Aí, ó Chegamos aqui, ó A chueira Está pegando uma moto aí para a gente continuar em frente, mano Seguindo em frente, essa é a primeira, pessoal, das duas Tem duas achoeiras, tem essa e tem a outra aqui na frente, né? É a primeira das duas E o povo está pegando foto aí, ó Muita gente pegando foto Essa aqui é bonita, essa achoeira, hein? Eu vou seguir para a outra também Eu vou aproximar um pouco mais aqui Para vocês verem Água, bata, e água Eu vou no vapor d'água, né? Eu vou seguir para a outra, não vai ir Seguir para a outra, mostrando aqui para vocês verem melhor E aí, a gente está manchando a gente do Do equipamento da gravação A gente está manchando, pessoal As da chuva de água que vem, né? Seguindo aqui, ó Para a outra parte, a chueira Mostrando para vocês verem, ó Veja aí, ó A descida da água, onde está bonita aí de se ver, né, pessoal? Eu vou seguir para mostrar para vocês lá A descida da água A chuva de primavera Pernambuco Eu já informei para vocês aí no vídeo E ela tem 77 metros de altura, pessoal É a parte do restaurante ali na frente Tem piscina, tem restaurante Você pode ir para o restaurante Passa piscina Isso aí é o domingo, achei A visita aqui é o domingo Lembrando E hoje é dia 18 Do 6 de 2024 Isso aí é o domingo É tudo cheio de gente, pessoal E, ó Aos domingos, né? Hoje é terça-feira A gente tem, acho, ninguém na terça, não Mas no domingo Tem bastante gente visitando A enxita foi tão grande Ela veio para aí, pessoal Para vocês verem, ó A enxita que sabe, foi muito grande Põe para ali, né, que se vê Deixa eu pegar para vocês verem A enxita A enxita veio para aí, ó Isso aqui foi tudo enxita e trouxa O vapor da água, né? O vapor da água trouxe esse O mato para ar Deixa eu pegar Qual se vê melhor De frente aí, ó De frente a chueira Olha o vento aí, ó Vou virar aí, pessoal Deixa a gente toda O vapor da água Aça a gente, né? A água chegou E, ó A enxita foi grande, hein? A enxita foi grande Olha onde a água chegou E para vocês verem aqui As partes aí Tem restaurante Tem piscina Você não paga nada As piscinas aí Você toma banho Não paga nada do Do banho da piscina, não, pessoal Aos dias de domingo Salva a vida No lugar da piscina E É cheio de restaurante Ao redor Das piscinas, né? Começando dali Muito bonita A churra do urubu E primavera, né? Como vocês podem ver As piscinas Aí, tá aí Tem essa piscina Tem outra bem grande Na maior É na frente, pê Lá na frente Tem outra maior Vamos aí E essa água Essa água Diretamente da bica Enxendo e derramando Enxendo e derramando Aí, ó Enxendo e derramando Aí, ó Enxendo e derramando Vocês podem ver aí, ó Deixa eu continuar Isso Mostrar para vocês Um pouco Tem outra piscina Lá na frente Outra piscina grande Também enorme Aos dias de domingo É bem visitado Não sei se vocês podem ver É isso aí Eu vou deixar vocês aí, pessoal O vídeo das paisagens aí Para vocês verem aí O vídeo das paisagens Onde eu estava vindo para Acabei de chegar Em cima, pessoal Na Achoa do Urubu E primavera Olha aí, ó A paisagem aí Da água Descendo, né? Pois a linda de se ver Lembrando que hoje Dia 18 Do 6 2024 Dia 18 Do 6 2024 Tá mostrando a paisagem aí Para vocês aí Que não conhecem Vai passar Um encerro Primavera Pernambu A Choeira do Urubu Veja aí, ó 77 metros De altura, pessoal Veja a paisagem É da água aí, ó Vou mostrar para vocês Vendo ali da frente Tô chegando em cima aí Em cima da Choeira Vou mostrar para vocês De cima para vocês verem Isso aí, pessoal Vou encerrar aí Vou agradecer A todos vocês aí Que acompanham E até a próxima Se Deus quiser Sempre que eu deixei Mundo do Piso Isso aí, pessoal Que eu puder ajudar Ajudar aí A agradecer, viu O resto do vídeo É agora Da paisagem Da natureza E Na chegada De primavera Chegando aqui No Bar do Peixe, pessoal Aí, ó Na beira do rio Aqui Vou mostrar para vocês Mostrar a enchente Da Choeira E no Bar do Peixe E primavera Para vocês Terem uma noção Da água A água Corre pertinho Paisagem Eu descer Para mostrar para vocês Melhor Paisagem Deixa eu pegar Esse lado aqui Para vocês verem Como é bonita Aqui, ó Tem a A espada Descendo É o rio Pujú Hoje Hoje Eu não vou conseguir Passar para o outro lado Não Olha a paisagem Aí A volta da água Em primavera, né Depois eu seguir A chueira, pessoal Do Lubu É mais para baixo O fogo Para mostrar para vocês A chueira do Lubu Para vocês Verem melhor Bonito Se ver, né Pessoal Aí eu vou seguir Para a chueira do Lubu Pessoal Mostrar para vocês Eu estou em cima dela É outra chueira A chueira do Convento É mais para baixo A chueira Pessoal Do Convento Aqui, né É forte demais, hein Estou indo aqui Para a chueira do Lubu Estou gravando Minutinho Da paisagem Que vocês veem aí Paisagem bonita A excesso Natural Estou chegando A próxima primavera Travar um monte de paisagem Para vocês Pegar bastante Uma plantação De banana Então Uma comunidade Vai no seu nome Uma comunidade Se eu estiver Eu sei que vocês Dê-se aí No comentário Vocês podem comentar Se vocês conhecem Essa comunidade Aqui Chegando próximo E a Eu vi Sentido E pessoal Sentido a pombo Vim de pombo Passaí na chueira Do Lubu E primavera Pernambu Aí Como é Tá olhando Um riacho Tem uma ponte Que a gente passou De cima É um riacho Estou descendo aqui Pedra branca O nome desse município Aqui Pessoal É município de Primavera Perguntei aí Ao cidadão Ele formou Aqui é Pedra branca Município de Primavera Então Chega na chueira De Primavera Pernambu É Banco Vocês Puxa É 18 Do 6 De 2024 Informando Para vocês Aqui Eu Cheguei A chueira O Pão Estivou Muito Banana Banana Comprida Mas Tava Mais Tinha Agora De A Uéga!